Fala aí galera, hoje vamos jogar o jogo aqui de Super Mario Road, vamos jogar o jogo aqui do Super Mario galera Então bora logo, mas hoje já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra sempre receberem todas as nossas aventuras, ok? Então bora lá né, pedal R Carnaval de ofertas do mercado de... Tá, então bora logo, vamos jogar aqui o jogo do Super Mario, e vai tá meio curto porque... Porque sim, tá? Pô, vai tá, o vídeo tá curto porque... Ah, porque sim, foda-se Então, bora logo né, aqui ó Ó Caramba, ó a mosquinha, tá bem top Ó os yoshis ali Eita, esqueci de pegar o... As like blocks, rapá Ah, morri Merda Logo Bora lá, bora hoje, eu tô aqui com o nosso yoshi Corre Vamos, corre Não, morri de novo, velho Morri de novo, pô De novo, pô Morrendo mais uma vez, pô Tô com medo com o calor aqui né Tô com medo com o calor Calor da peste aqui né Por isso vocês estão assistindo calor como eu, mas tô assistindo muito calor né Então vou ligar o ventilador aqui Tô bora lá Eita Então vamo logo, vamo... A gente só vai... A gente só vai passar só a fazinha 1 porque... Pô, só tá quase carregando né Aí a gente vai passar só a fazinha 1, beleza Então bora logo Ok, agora vamo comer aqui Come Boa Vamo logo Vamo logo Vamo logo aí Eita, pega, eita, pega Calma aí Calma aí Gente, eu tava... Meu irmão aqui entrou aqui do nada Não sei por que ele tava ocupado aqui né Mas tudo bem, beleza Meu irmão aqui entrou do nada né Do nada Nem sei por que meu irmão entrou aqui do nada no quarto É por isso que eu... Que eu fiz esse barinho Por isso que eu tive que pausar Beleza Meu Deus Esses rames são muito chatos velho Corre 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 Mais um momento pra fazer isso daqui Não Muito difícil Esse... Essa faz de Mario Pior fa... Mano Essa faz de Mario é muito impossível Sapo Aê Boa Voltamos pro lugar onde a gente tá 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 Bora logo Essa faz de Mario é muito impossível, tá Galera Eu tava me perguntando Kevin, como você joga o jogo do Mario? Bom Tem uma hora que eu vou começar a ficar irritado, né Tem uma hora que eu vou começar a ficar irritado com esse jogo aqui Mas tudo bem É só um jogo Nem nada de mais Ô Bora logo Bora logo Bora logo Aí Hoje tá aqui de novo Corre 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 Corre, né Corre 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 Logo, né Ai Meu Deus, esses caras são chatos Aí conseguimos Bom Então acho que o vídeo vai ficando por aqui, né É, foi meio curto, mas Dá pro gasto, né Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe, deixa seu like E se falou, tchau É, foi meio curto, sabe por quê? Porque tipo, é que Nossa, tá quase descarregando Então é por isso que eu vou Terminar o vídeo por aqui É isso, falou, meu povo lindo, tchau